é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui é o canal foi de FIFA hoje pessoal dia 11 do 11 2022 estamos aí no FIFA 23 aí no Ultimate e vamos aqui pessoal entrar na aba momentos tá momentos grande que a gente tem ali 322 estrelas lembrando que é só você fazer nesse desafio aqui tá aqui eles colocam aqui aí você vai juntar as 30 a gente não gastou nada juntou as 322 né e vamos dar uma olhada que a gente vai comprar nesse momento aí tá então então na aba em momentos começar a gastar ali vamos ali em temporada ali em cima né e vamos pegar aqui esse pacote aqui temos aqui o pacote de jogadores da FIFA hoje copa dos grupo A e B né não tem 10 inter de jogador da FIFA Copa hoje tá do grupo A e B Catar Equador Senegal Holanda Inglaterra Irã Estados Unidos e País de Gales tá Ainda mais a gente vai precisar para cumprir algum desafio vamos dar uma olhada aqui apenas 10 estrela né vamos pegar aqui então e lá então abrir aí jogador aí que vai vir a ver quem veio e é isso veio aqui estupinando né 81 jogador da Copa né E o bacana que a gente vai precisar deles né temos aqui também jogadores dos Estados Unidos enfim né vários países aqui que a gente vai precisar tá então guardamos esses 10 aqui vou pegar então mais um lá né na temporada e agora vamos pegar aqui o pacote aí pessoal da a com jogadores do tipo hoje né da contém da Argentina Arábia Saudita México Polônia França Austrália Dinamarca e da Suíça isso faz parte do grupo C e D tá vamos pegar aí aqui quem veio o francês o Diaby aí bacana hein lembrando que essas cartas você vai utilizar elas para cumprir algumas tarefas algum desafio ali tá então vem Diaby ou Campos também vem né Conatê talavera 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 né e outros aqui também que a gente vai precisar aí bastante aí para cumprir as desafios tá então vou guardar tudo isso aqui também novamente temporada a gente tá tem ali 302 né temos aqui então pacote de jogadores de jogadores que eu fico hoje das da do grupo EIF tá que contém Espanha Costa Rica Alemanha Japão Bélgica Canadá Marrocos e Croácia né então vou lá pegar esse pacote aqui então jogador da Copa do Mundo né Espanha Sérgio Ramos aí ver aí eu fiquei mais ver junto com o Sérgio Ramos vamos ver aqui também Suazá Jouta Gutem meu enfim né bastante jogadores da aqui também do do Japão né da Croácia bacana vou guardar aqui e vai servir para a gente cumprir desafio né a gente lá vamos pegar agora o pacote aqui que vem é da do grupo G e H tá contém aí Brasil, Sérgio, Suíça, Cabarões, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul tá vamos pegar aqui esse grupo aqui também volante veio aí o Patê aí da doide Gana né fora esse veio o Gonçalo Guedes, veio o Zacaria, Arcanji, veio o Kimi Jai que é chinês aí né, veio o da Croácia aqui caso do Vic, acho que não era Croácia, acho que eu vi de onde que ele é o país dele esse aqui é da Sébia tá, mais um aqui da Coreia, Brasil nenhum, nossa tem só maioria chineses e é isso então guardamos tudo aqui e agora a gente vai pegar um outro pacote que tava ali pessoal que esse aqui ele custa 15 né um pacote de jogador da FIFA POP e outro ele vem aí de 85 ou mais aí de overall né vamos pegar esse que tá aqui na promoção a minha francesa, goleiro, veio o Maignan aí podia ser um bater né, mas mandaram o Maignan aí, goleiro aí da Copa não tem no mercado para venda né, então vou guardar vou ver se tem mais alguma coisa diferente aqui você consumiu, escolha de jogador né esse aqui é pacote de comemorações esse aqui é de 26, também compensa pegar escolha de jogador 85 ou mais aí, tá meio furada né escolha de jogador 83 mais na seleção de semana entre o 3 aí, também não vamos pegar aqui um 16, pacote do primo, vamos ver aí como é que é ixi, bem ruim isso aqui hein também esse aqui que for bem é tudo negociável né esse aqui vamos fazer o que, mandar lá, já descarte logo e mandar para venda, já que é repetido né vou pegar então mais um aqui, pacote premium meu Deus, não tem nenhuma caixa especial esse pacote não é fada hein vamos então pegar mais um aí e Jair já para por hoje aí depois a gente vê é bem ruim viu, é ruim demais esse pacote, gente do céu guardar tudo isso aqui e é isso pessoal, muito obrigado, Deus abençoe, deixa o like para fortalecer o canal, tamo juntos tchau tchau